Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Agora é o tempo de conversar por videochamada com Nádia Aragão, David Fardo, Yanira Tini e Soaré Baldé, eles que vêm de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau e fazem parte do projeto Com Ligação da Juventude dos Palopes e se juntaram para combater a Covid-19. Nós vamos saber tudo agora mesmo. Muito boa tarde, Soaré, Boneca Africana, Yanira e David. Bem-vindos ao nosso programa. Olá, boa tarde, Nádia. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Nádia. Obrigado. Obrigada a eles. Sejam muito bem-vindos. David Fardo, gostava de falar consigo, uma vez que eu coordenador, não era este projeto, eu gostava de saber como é que surgiu a ideia de se criar este projeto na luta contra o Covid-19. Bom, meu nome é David Fardo, e nós estamos aqui agora para terminar este projeto, neste caso, o projeto da Com Ligação da Juventude dos Palopes, que hoje, no âmbito também desta pandemia, aqui numa fase inicial, nós tivemos um encontro, nesse caso, o programado com a, nesse caso, a mandatária, que poderíamos assim referir, a empiada especial da União Africana, que é a Iaxebi, e que no âmbito deste encontro estávamos lá como juventude dos Palopes, que geralmente este encontro tem tido uma miscelánea, nesse caso, de países, falando de língua portuguesa, inglesa, por aí em diante, e nós achamos importante juntarmos com a juventude falando da língua oficial portuguesa, nesse caso, especificamente com seis países a nível da África, e que a posterior deste encontro, nós achamos conveniente dar seguimento, não só pelo encontro que tivemos, ou seja, que programamos com a enviada da União Africana, mas que, enquanto juventude africana dos Palopes, de certa forma, olhamos sobre o ponto de vista de vários desafios, vários problemas que nós enfrentamos dia após dia, e que o problema é que é por conta da juventude neste exato momento, ou seja, a sociedade, de um modo geral, é a Covid. Agora, nós achamos que, de capital e importância, é unir esforços de todos os jovens face a esta pandemia que é o Covid-19. Agora, o porquê que nós juntamos para lutar contra a pandemia, nesse caso, Covid-19, é que nós, enquanto juventude, pertencemos a várias organizações da sociedade civil e que, para não dar-se o nome aqui da associação, julgamos importante para coligar, para cada um dos jovens aqui presentes, o Solarejo, a Yanira, a Bonica Africana, todos nós, pertencemos a várias organizações. Bem, estamos a perder o David, eu vou passar a palavra, então, aqui à Yanira. Yanira, tudo bem? Sim, está tudo bem. Fala-nos de Moçambique, não é, Yanira? Não, sou de São Tomé. São Tomé, muito bem, temos São Tomé na casa. Yanira, como é que surgiu a oportunidade de fazer parte desta coligação? Uma amiga minha com quem eu tinha trabalhado numa formação de formadores, uma amiga minha, eu tinha trabalhado em Moçambique. Exato. Numa formação de formadores em direitos humanos, é que me convidou para fazer parte do grupo no WhatsApp e eu aceitei logo porque tem a ver com defesa de direitos humanos que acabam por ser uma causa minha, que eu defendo no meu dia a dia, portanto, senti que fazia sentido estar num grupo de jovens que defendiam o mesmo. Muito bem. E o convite veio por parte da coligação? Já existia ou, entretanto, uniram-se os jovens e acabou por se criar? Porque eu não percebi muito bem como é que surgiu. Perdemos um bocadinho o David, então gostava de perceber muito bem. Como é que surge esta coligação? Cada um dos membros da coligação já faz parte de várias associações ou como presidente ou como membro de alguma associação. Exatamente. Então, a coligação foi formada posteriormente quando nós decidimos juntar as vozes da juventude dos Palop numa voz só. Muito bem. Soaré, que trabalho é que tem feito especificamente em prol do Covid-19? Porque sabemos que em África, infelizmente, é uma situação que tem vindo a ganhar mais destaque. Infelizmente, tem tido um crescimento, não diria exponencial, lento, mas tem estado a crescer. Que trabalho é que se tem feito, nomeadamente nesses países que temos aqui presentes? como coligação? No âmbito da coligação, a coligação tem uma iniciativa denominada Memórias Covid. Essa iniciativa é um projeto amplo, é que está a registrar atividades dos diferentes países de Palop, não só, como também das entidades individuais que estão a fazer as ofertas e benefitorias, iniciativas solidárias, bem como dos organismos internacionais, as iniciativas estatais, quer por parte do governo, ou seja, Estado. Então, independentemente desse mapeamento, temos feito oferta das cestas básicas a nível de diferentes países, desde Cabo Verde, Guiné-Baudrillard, Moçambique, que dizia, por causa do meu colega da vida, no âmbito desse chamamento de comunhão, dos apelos, para que possamos unir as nossas vozes, para trabalharmos, não aprende contra a Covid, contra a Covid, então, daí surgiu a necessidade de ir mais longe, além da Covid. Então, foi nessa base é que registramos várias atividades modernas, modelo de uma auspultação, o que tem sido feito no seu país, na sua organização, na sua agenda cotidiana. E nessa base, por exemplo, eu, a nível local, fiz um mapeamento das diferentes atividades que estão a ser realizadas até agora, quer das iniciativas denominadas Notaia Fome, e outros organismos é que estão a fazer doação, doação dos meios materiais, quer financeiro, para que as entidades organizadas possam trabalhar no âmbito da prevenção e combate à Covid-19. E também a oferta das máscaras para as pessoas mais carenciadas, como sabemos, essas pessoas vivem no mercado informal, mesmo tendo as máscaras, não terão condição de ter aquelas máscaras mesmas equipotadas. Ou, sobretudo, sobretudo, como vão usar as máscaras. A pessoa pode usar a máscara e tirar ao mesmo tempo e mexer as mãos quando não devia ter mexida. Então, muitas das coisas é que estamos a fazer no âmbito dessa ciência, de como usar, como levar as mãos, com o distanciamento social que é permitido, dar para que possamos sensibilizar às populações que carecem a menos mudanças e informação de como prevenir essa pandemia. Exatamente. Passamos para a boneca africana, Nádia. Qual é o trabalho que tem sido feito em Angola? Que, pronto, é também a realidade que eu tenho mais contacto e passo a acompanhar. Sei que a situação também tem estado a crescer em Angola. Já passamos para perto dos 50 casos confirmados, com o número de mortes ainda baixo. Portanto, acho que Angola também tem estado no bom caminho. Mas, na tua perspectiva, como é que tens encarado o trabalho que tem sido feito, quer pelas pessoas e para vocês também como coligação? Certo. Como jovem angolana, eu tenho acompanhado o trabalho de várias pessoas que têm contribuído para que não tenhamos um número maior de casos. E, como comunicóloga, eu tenho feito dentro da coligação entrevistas no meu Instagram, sabendo das várias pessoas como é que têm encarado esse momento que estamos a viver. falando da Covid-19 em Angola, a juventude em si está bastante preocupada e temos acompanhado que existe verdadeiramente o amor entre as pessoas, entre as pessoas mais carenciadas. E temos várias e várias ações solidárias para apoiar as comunidades carenciadas para que, então, não saiam de casa, para que não possam contrair, então, esta pandemia. Tem feito um trabalho belíssimo a nível de Angola e sobre a coligação, como já havia dito o Soaré, nós nos preocupamos inicialmente no Covid-19, que é o momento que estamos a viver hoje, mas houve a necessidade de, então, olhar para o que eu tenho. Eu, em particular, tenho objetivos. A Yanira tem, o David tem, não é? Então, decidimos nos juntar para, então, ser mais fortes e fazer acontecer a nível dos países dos palocos. Falando dos meus objetivos, se é possível, eu sou escritora, escritora também, desculpa, no entanto, enquanto escritora, o meu objetivo é escrever histórias motivacionais, transformando, então, a vida das crianças, não permitindo que outras crianças vivam mesmo o que eu vivi, independentemente de conseguir sair da calamidade em que estava. Então, esse é o meu objetivo enquanto escritora dentro da coligação da juventude dos palocos. Exatamente. Portanto, eu não sei se conseguimos ter o David. o projeto ou a coligação surge no âmbito do Covid-19, não é? Mas, tem algum outro projeto inserido nesta coligação? Vocês trabalham unicamente com a questão do Covid-19 ou vão introduzindo novas vertentes a esta? Porque falamos dos palop e há N problemas para além do Covid-19. Vocês, como é que isto funciona? É unicamente para o Covid-19 ou tem outros projetos a serem elaborados e, se calhar, a serem realizados nesta altura? Bom, tal como nós dissemos antes, a ideia da coligação surge no âmbito do Covid-19. Exato. Ou seja, há mais que lembrou bem e, nesse exato momento, nós já nos conhecíamos, mas que foi o Covid-19 que nos uniu cada vez mais e essas ideias foram se tornando cada vez mais robustas a partir deste primeiro encontro que tivemos de auscultação com a Aya Shebe entre nós como o Palop. Agora, claramente que nós não queremos exigir apenas no Covid-19, porque a juventude africana, nesse caso, no mundo geral, dos Palop, vem desde antes do Covid-19 e estará até após o Covid-19. Agora, claramente que nós temos vários desafios a enfrentar dia após dia, são destes desafios que nós, enquanto juventude dos Palop novos pertencentes a várias organizações da sociedade civil, como as vozes ativas da sociedade, pretendemos albergar aquilo que são os nossos feitos, albergar aquilo que são as nossas ideias ou soluções face às situações que nós enfrentamos, porque o que queremos dizer com isso é que agora, com o Covid-19, nós unimos, temos várias ações, desde as ideias partilhadas pelo Soares, pela boneca africana, mas que também singimos na questão de sensibilização da juventude, da sociedade estrutura através de mensagens, mas essas mensagens são partilhadas pelo próprio jovem para os outros jovens, acho que também podem acompanhar na nossa página Facebook, que é a coligação da juventude dos Palop que lá parlamos diariamente de mensagens que são parladas pelos próprios jovens a consciencializar os demandas. Agora, em termos de aspecto de ação, claramente que nós queremos olhar numa perspectiva de desenvolvimento econômico, mas que respeitar nas ODS, falarmos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, dentro de várias outras linhas que achamos de capital e importância para a nossa intervenção. Agora, a juventude, claramente que nós queremos ter, dentro da coligação da juventude dos Palop o espaço de convergência de ideias da juventude dos Palop. Esta convergência de ideias e soluções para poder influenciar positivamente aos nossos Estados-membros, seja em Moçambique, Angola, em todos os países pertencentes aos Palop, de forma a termos aqui cada vez mais, uma juventude cada vez mais robustas. Não porque a juventude não é robusta nesse momento, não, mas queremos capitalizar cada vez mais os esforços dessa mesma camada juvenil, seja em relação às liberdades democráticas, à justiça social do modo geral, mas que a coligação da juventude dos Palop está agora numa fase embrionária, de tal forma que estamos abertos para mais parcerias, para mais ideias subsidiárias, para o que nós queremos trazer aqui é uma juventude cada vez mais coesa, cada vez mais unida, lutando em relação a que são os seus desafios e parlayando a que são as possíveis soluções de anseios para possamos ter aqui uma África e Palop sob o ponto de vista cada vez mais unida, cada vez mais, que possa crescer, sob o ponto de vista daquilo que é a presença escrava, que temos agora hoje em dia a língua oficial portuguesa, aliás, desculpa, a língua mais falada é a língua inglesa, mas temos o nosso português que de certa forma nós queremos também fazer ouvir ali em fronteiras. É o momento de que a juventude dos Palop possa se unir, seja a Palop, seja a Cplp no modo geral, que possa também trazer à tona aquilo que é a língua portuguesa no seu todo. Então, nós temos várias frentes de luta, luta no verdadeiro sentido, de trazer aqui aquilo que são respostas claras e evidentes e contribuir para o desenvolvimento sustentável, para a economia também dos Palop e desta forma que nós queremos levar avante esta luta, mas que nós acreditamos que não só pelo convite nós poderemos resignar a nossa luta e vamos continuar e vamos avançar nesta frente. Temos, David. Muito bem, David. Muito bem falado, muito bem dito, gostei muito. Yanira, eu sei que dentro deste projeto, assim como o Balder disse, como o David falou, existem, não só a questão do Covid, mas também projetos a serem elaborados e a ideia mesmo de capacitar a juventude em todas as vertentes social, económica, educativa para o futuro. eu sei que para além das mensagens que vocês criam, que são mensagens muito transparentes, eu tive a oportunidade de confirmar e o projeto está muito bonito, transparentes, de fácil leitura e fácil interpretação, parabéns à coligação. Sei que têm trabalhado também com a vertente de lives nas redes sociais, como é que isso funciona, que temas é que são debatidos nestas conversas? Eu ainda não comecei. Ah, tu ainda não começaste, se calhar a boneca está mais preparada para falar sobre isso. E o Soare também, não é? Sim, 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 em relação às lives eu acho que eles estão mais bem... Muito bem, então passamos para a Nádia e falamos depois também um bocadinho com o Soare. Nádia, como é que tem funcionado esta dinâmica das lives, uma vez que o confinamento foi a altura em que todo mundo descobriu que afinal podemos conversar diretamente com os nossos seguidores e com quem nos quer ouvir e recebermos e termos também uma palavra para passar a quem nos segue e a quem acompanha o nosso trabalho. Como é que funciona a vossa dinâmica no âmbito da coligação? Certamente. Começando, eu iria dizer relativamente a uma rúbrica que nós criamos que é a rúbrica Eu Sou JP. Eu comecei com os lives no meu Instagram e depois criou-se então a iniciativa de criar a rúbrica. Vamos começar amanhã por entrevistar o nosso líder David e falando das pessoas que temos tido comunicação sabendo um pouquinho de como é que tem encarado este momento que estamos a viver e pegando na sua formação não é? Ligando ao momento que estamos a viver que é a pandemia da Covid-19. Temos acompanhado que as pessoas tiveram que ter uma mudança drástica relativamente a este momento. e só para termos noção do quanto é o poder da mente encararmos esse momento na primeira fase não queríamos viver se assim posso dizer e as pessoas na segunda semana levantaram ergueram a cabeça e disseram que não nós vamos conseguir ultrapassar esse momento e vamos dar volta então ligaram a sua área de formação fazendo os direitos mostrando que é possível vivermos com esta pandemia e mesmo assim continuar nossas vidas. Exatamente. Passamos por um processo de reedeptação. Tem sido gratificante ouvir as pessoas e perceber que independentemente do medo elas estão aí otimistas estão aí para então conseguir fazer tudo e tudo de melhor diante desta pandemia então não tenho porquê me fechar um ser humano em si porque tem feito trabalhos brilhantes não estou ajudado a mim e os ovos mas muita gente à volta do mundo. Muito bem muito bem boneca Soare portanto o balanço é positivo estamos mesmo em cima do tempo temos isto vai fechar temos um minuto portanto o balanço é positivo confirmo vocês os quatro do projeto É Muito bem O balanço é muito positivo em primeiro lugar isto nos permitiu ligar à volta dos parlamentos trocar as mensagens as informações partilhar os nossos sentimentos positivos que eram particular se há um ou outro colega prestando apoio ou a outra pessoa responde o passo é muito positivo como dizer o David é um ponto Muito obrigada Soare Obrigada aos quatro o nosso tempo acabou mesmo sabem como é que é o zoom não é?